Solta a bola com o Coelho. Lançamento foi feito nas costas das águas. Olha o Terence, dominou. Categoria, bateu por cima, golaço! Golaço! Gol! Um golaço na arena da Viterence! E a matada dele, ajeitou. E aí colocou por cima por cobertura. Recebe o abraço dos companheiros, olha só o domínio. Ajeitou, colocou na coxa, colocou por cima. Encobriu. É só craque faz gol desse, viu? Um golaço do da Viterence! No começo do segundo tempo, o Atlético já faz o terceiro gol. Mais um gol de placa aqui na arena. Que lindo gol da Viterence!